O Theo escreve o seguinte, boa noite, meu grupo decidiu falar sobre desemprego e o nosso tema é os desafios da inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Precisa delimitar mais? Nosso curso é técnico em administração. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal do TCC Agora Vai, um canal que tira todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, com seus colegas da faculdade, do seu curso, da sua universidade, para que a gente possa ajudar mais pessoas ainda. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, é sempre um grande prazer poder ajudar. O Theo escreve o seguinte, boa noite, meu grupo decidiu falar sobre desemprego e o nosso tema é os desafios da inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Precisa delimitar mais? Nosso curso é técnico em administração. Bom, muito bem, Theo. Você pode fazer uma análise, uma análise ampla, tá? Você está falando dos desafios da inserção dos jovens no mercado de trabalho brasileiro. Então, eu tenho duas questões aí. Os desafios, quais desafios? Eu entendo e imagino que são muitos desafios, principalmente quando a gente vê por área. Então, ingressar em qual mercado de trabalho? O mercado de trabalho também é um conceito amplo, tá? Eu posso colocar, por exemplo, através de programas de incentivo, né? Agora me fugiu o nome, mas existem alguns, o jovem aprendiz, né? Existe lá o jovem aprendiz e o jovem aprendiz, ele me coloca algumas dessas possibilidades de ingressar no mercado de trabalho, tá? Esse mercado de trabalho, a gente precisa dar uma delimitada, tá? Porque mercado de trabalho brasileiro, ele é muito amplo. A questão é, tem alguns dados que eu consigo coletar, seja pelo Ministério do Trabalho, seja pelo Cato, né? O Cato tem muita estatística sobre isso. O SEBRAE, é que o SEBRAE é mais voltado para outra área. Mas você pode fazer uma análise estatística, por exemplo, né? Quais são esses principais desafios? Tá? Então, eu acho que assim, eu entendo, eu acho não, eu entendo que a gente precisa fechar um pouco mais quais desafios, tá? A gente precisa fechar um pouco mais quais tipos de mercado de trabalho e aí sim construir um projeto de pesquisa que você tenha pernas para pesquisar. Porque também tem outra questão, tem a questão temporal, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um momento em que a economia está aquecida, é muito mais fácil conseguir trabalho, emprego, né? Ingressar no mercado de trabalho. E aí, ingressar no mercado de trabalho tem o mercado formal, o mercado informal. Então, essas são variáveis que é importante que você escreva, rabisque, para que aí sim você possa circular e delimitar aonde você quer chegar. Então, tem um recorte temporal. Por exemplo, a gente está numa época de crise, nessa época de crise, nem pessoas qualificadas conseguem ingressar no mercado de trabalho. Tá aí inúmeras estatísticas, inúmeras reportagens falando que mesmo com o ensino superior, ensino superior não é garantia de emprego, tá? Por quê? Além da questão da concorrência, também tem a questão da baixa quantidade de vagas. Então, vagas aonde? Vagas na indústria? Vagas no setor agropecuário? Vagas no comércio? Vagas no e-commerce? Vagas em que área? Em que nicho de mercado? Então, essas são as delimitações que eu te oriento. Então, aqui a gente está fazendo um brainstorm, né? A gente está fazendo uma chuva de ideias, para que você selecione com muita precisão qual tipo de mercado de trabalho, qual recorte temporal, quais seriam esses desafios. Fazer uma pesquisa antes sobre isso. Então, coloca lá no Google Acadêmico. Não no Google normal, no Google Acadêmico, no Cielo, na plataforma da Capes, né? Coloca lá em vários sites, buscadores de pesquisas científicas, para que você possa ter algumas ideias. E aí sim, pensar no seu projeto de pesquisa, para que você tenha ele bem delimitado. Ok? Espero que tenha te ajudado essa dica. Não se esqueça do seu like, ela é muito importante. e compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, pode deixar aí, que vai ser um imenso prazer poder ajudar.